A paz do Senhor Jesus Cristo, venho aqui neste momento trazer uma palavra para o teu coração, para a tua vida, louvado seja Deus. Esta palavra a qual é direcionada pelo Santo Espírito, louvado seja Deus e creio que Deus vai falar contigo. A palavra do Senhor se encontra aqui no livro de Salmos 46, o primeiro que diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É forte, né? Aleluia. Ainda diz o 2. Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará a romper da manhã. Aleluia, glória a Deus. É forte a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei a luta que você tem enfrentado, a dificuldade, eu não sei os teus problemas. Mas eu conheço alguém, aleluia, que conhece, sabe o teu coração, sabe o que você tem passado. E é o nosso Deus. Deus, Ele sabe o que você tem enfrentado, o que você tem passado. Deus sabe as lágrimas que você tem derramado, a tristeza que está dentro do teu coração. Mas eu venho aqui, aleluia, trazer uma palavra para o teu coração. A palavra do Senhor fala, aleluia, que Ele é o socorro, que Ele é a fortaleza, aleluia. Aleluia, quando você pensar que não tem mais jeito, Deus, Ele traz a resposta. Porque Ele é o socorro bem presente na angústia. Quantas são as pessoas, talvez, que vão assistir esse vídeo e estão com o coração angustiado. Estão se sentindo fracos. Quantas são as pessoas que já têm falado com Deus, que não aguentam mais, que não suportam mais essa luta. Talvez seja espiritual, talvez seja financeira, talvez seja na saúde, na família. Mas Deus manda te dizer que Ele é o socorro. Quero perguntar a você, se você já foi até a Deus pedir socorro a Ele. Você já drogou os seus joelhos para pedir ao Senhor que Ele te socorra, que Ele te fortaleça, que Ele te ajuda? Se você ainda não fez isso hoje, faça. Talvez você esteja triste, mas eu te falo. Entre dentro do teu quarto, droga os teus joelhos, aleluia. Peço a Deus para Ele te levantar, para Ele te dar força, porque a palavra do Senhor mesmo fala. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. No momento em que nós pensamos que não tem ninguém do nosso lado, porque muitas das vezes os amigos desaparecem. Muitas das vezes as pessoas que nós achávamos que ia estar ali, louvado seja Deus, que poderia estar ali para nos ajudar, não está. Mas Deus, o Todo-Poderoso, o único que pode resolver os tuos problemas e as tuas causas, Ele está do teu lado. Basta você acreditar, basta você até Ele, buscar Ele, pedir a Ele para que Ele te socorra. Pedir a Ele para que Ele entre com a providência na tua vida, que Ele tem o poder de mudar a história. Aleluia, aleluia. E aí aqui a palavra do Senhor ainda dá essa comparação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transformem para o meio dos mares. Olha só, que ainda que a terra se transformem para o meio dos mares, ainda que a terra se transformem para o meio dos mares. Então eu quero te dizer que isso quer dizer que independente do que você esteja passando, independente da enfermidade que você esteja enfrentando, independente da luta que você esteja passando, há um Deus que pode todas as coisas e Ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a tua história, se você acreditar, se você ir ao encontro dEle, louvado seja Deus, Ele pode dar um basta nessa situação. Porque Ele é o nosso socorro no momento que achamos que não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí Deus vem, traz a providência e nos mostra que Ele é o nosso socorro na hora da angústia. No momento que você tem derramado as suas lágrimas, no momento que você está com o coração angustiado, muitas das vezes ninguém tem visto você derramando as suas lágrimas, muitas das vezes você está com um sorriso no rosto, mas o coração só Deus sabe a angústia, a luta, a batalha que você tem enfrentado. Mas Ele está do teu lado, Ele está contigo para te entregar a vitória.